Quatro mulheres, quatro mães e o que elas têm em comum? Uma dor que nunca vai passar. Eu venho nas costas dela todo dia, tramisseiro dela, tá com cheiro dela. Tá lá em casa guardada, eu guardei numa sacola, dentro do meu guarda-coupa pra não perder o cheirinho dela, sabe? Porque de vez em quando eu vou lá, eu abraço assim e fico sentindo a ver o cheiro, sabe? Silvia perdeu a filha Thaís Martins Miller, de 24 anos, na madrugada de 30 de outubro deste ano. A jovem morreu em um acidente na BR-060. Ela estava de moto quando foi atingida por um carro na contramão. O motorista de 33 anos estava bêbado e ainda tinha feito uso de cocaína minutos antes da batida. A Gláucia perdeu o filho, Matheus Machado Reis, de 19 anos. Ele tinha saído do trabalho e estava voltando para casa quando tudo aconteceu. Um carro teria feito uma conversão proibida e, para desviar, Matheus bateu a moto que conduzia em um poste. O jovem não resistiu. Já o condutor fugiu sem prestar socorro. Eu estou fechada, estou no luto, mas eu ainda tenho aquela esperança que ele vai entrar lá em casa. Você entendeu? Então, assim, eu nunca pensei que eu ia pôr um filho meu ali dentro daquele lugar. Nunca. Nunca pensei em pegar no corpo dele, gelado, igual eu peguei. Nunca imaginei dar um beijo no meu filho, ele daquele jeito. Essas mães compartilham a dor de perder os filhos em acidentes de trânsito. Mas, infelizmente, elas não são as únicas. 15 de abril de 2019. A professora Talita dos Santos Bueno, de 20 anos, tinha saído da escola onde trabalhava. A jovem não teria visto um buraco no asfalto que estava coberto pela água da chuva. Ela perdeu o controle e caiu. Um carro que vinha atrás não conseguiu parar e atropelou a professora. Quando uma mãe perde o filho, todas as mães perderam um pedacinho também. Porque, assim, é muito difícil a perda de um filho. Ainda mais numa situação tão agressiva como essa. Foi por tristes histórias assim que a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o terceiro domingo de novembro como o dia mundial em memória das vítimas de trânsito. É o momento para uma análise aprofundada do que leva tantas e tantas pessoas a se tornarem vítimas do trânsito violento em todo o mundo. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, feito em 2019, aponta que o Brasil está na quarta posição entre os países com mais mortes de trânsito no mundo, ficando atrás apenas da China, Índia e Nigéria. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás mostram que em todo o ano ano de 2019, mil quatrocentas e oito pessoas perderam a vida no trânsito. Na capital, duzentas e duas morreram e em Anápolis, oitenta e cinco. Neste ano, já foram registradas mil duzentas e quinze mortes no trânsito em todo o estado. Cento e oitenta e seis morreram em Goiânia e cento e quatro em Anápolis. Eu percebo com muita nitidez, né, quando a gente prende juristas, advogados, médicos, doutores, né, que essa conduta de não considerar a gravidade de um carro, de uma moto no trânsito, ela é disseminada de uma tal forma que tornou as nossas ruas um campo de guerra. As estatísticas do trânsito revelam que 30% dos acidentes são causados pela combinação álcool e direção. Em seguida, aparecem a velocidade e também o uso ou manuseio do celular ao volante. A Michele perdeu o filho, Emanuel Pires Martins, de 15 anos, no dia 3 de outubro deste ano. As imagens de câmeras de segurança registraram tudo. Mesmo com o sinal fechado, o motorista da caminhonete acelera e bate no caminhão carregado de tijolos. O condutor estava bêbado. Ele já tinha sido flagrado pela delegacia de trânsito, dirigindo sob efeito de álcool semanas antes. A mãe foi à luta em busca de justiça. Eu pensei, eu vejo tanta situação impune. Semana passada, um matou, ficou cinco dias preso e foi solto. Semana retrasada, um não ficou porque não foi flagrante e foi embora. O outro, eu falei, isso não vai ficar assim. Michele, com o apoio das redes sociais, conseguiu sensibilizar a justiça. E o condutor da caminhonete, que causou o acidente, continua preso. Ele é um assassino. Eu disse isso e eu me referi a ele e eu digo novamente, um assassino. As mães se uniram para buscar justiça. Elas só querem que outras mães não sintam a dor de perder um filho, por causa da violência no trânsito. Uma pessoa dessa que bebe, ela pode causar um crime desse que um próprio da família dele nem vê que fez isso. Ele pode tirar a vida de um filho dele e nem vê que foi o filho dele.